Beleza galera, Jonathan Francisco falando, mais um vídeo aqui pro canal. Vou pedir pra você se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ativa as notificações, comenta, compartilha, faz o que quiser. Essa música que eu vou passar vai dar uma polêmica, hein? Pegando a deixa lá do vídeo, toca qualquer música com apenas 3 acordes. Hoje eu vou te perguntar, é possível tocar uma música somente com 1 acorde? E aí meu velho, agora é que são elas. Vou pegar até o meu nome aqui. João Bosco, compôs uma música com apenas 1 acorde, né? Sobre a estrutura aqui de um Ré menor com 9 e 11ª. O acorde fica aberto, né? Não se resolve nunca. E esse lance aqui do Cluster. Soa muito lindo. E o que ele fez pra que desse um swing? Ele ficou fazendo os baixos andar, né? Faz o acorde é o mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o cavaco. Deixei até mais perto aqui. E vou fazer o acorde, né? Só vou pressionar aqui o dedo 1 no 43 e o dedo 2 aqui no 25. Deixar o Sol solto. E o Ré solto também. Terça. Décima primeira. Nono. E a tônica. Bonita, né? Também poderia pegar a quinta aqui ao invés da tônica. Da hora. E vou tocar junto com o João Bosco. Ele fazendo os baixos e eu com o mesmo acorde, né? Pra vocês observarem. Opa, não foi. Opa, não foi. Veja a tônica. Eu vou botar aqui E aí, meu velho? Esse vídeo vai dar o que falar, né? Então, assim, muito bacana Pensando também aqui no samba de uma nota só Ele mantém a mesma nota e foi mudando a harmonia Muito bacana, né? Galera, não esqueça de se inscrever no canal Dá um like no vídeo Essa foi mais uma brincadeira aí Pra zoar a galera do mimimi e tal Mas espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal Não se esqueça de se inscrever Dá um like, compartilha Pode até desligar também Só ver o vídeo até o final pra ajudar Valeu? Abraço!